Saudade da felicidade Trabalho tem nome, Marconi, Marconi Por tudo que ele fez, Marconi o senador, 4, 5, 6 Por tudo que ele fez, Marconi o senador, 4, 5, 6 Bolsa universitária, UEG, cheque moradia Banco do povo, credec, autódromo, estádio olímpico O gol, restaurante, cidadão Experiência tem nome, Marconi, Marconi Senador de Goiás, pra fazer muito mais Trabalho tem nome, Marconi, Marconi Por tudo que ele fez, Marconi o senador, 4, 5, 6 Por tudo que ele fez, Marconi o senador, 4, 5, 6 Duplicação de rodovias, Oscar Niemeyer, Rodovida Primeiro lugar no IDEB, valorização do funcionário público Canto da primavera, fica Vapit Vupit Trabalho tem nome, Marconi, Marconi Senador de Goiás, pra fazer muito mais O futuro tem nome, Marconi, Marconi Por tudo que ele fez, Marconi o senador, 4, 5, 6 4, 5, 6, Marconi o senador 4, 5, 6, Marconi o senador 4, 5, 6, Marconi o senador